Pega agora a tua cabeça Não fique triste Por que parar tão cedo assim? Até disse que Deus te esqueceu Mas Ele não esquece os seus Pois Ele está contigo aí Deus já mudou o teu cativeiro Repreendeu o devorador Pega agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair Ele te levanta E aí E aí